Olá, eu sou Suzana Dominici e eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo que é Ergonomia Cognitiva, cegueira botânica e a percepção de artefatos, uma demanda de pesquisa. E nesse trabalho a gente propôs a revisão de sistemática de literatura para encontrar pesquisas que estejam sendo feitas, que corroborem com a nossa pesquisa que está em andamento, que é entender essa relação da Ergonomia Cognitiva com a percepção de artefatos e também a cegueira botânica. Então, o nosso trabalho começa explicando um pouco sobre esse universo da Ergonomia Cognitiva, que é uma ciência que está sempre em busca de entender essas nossas habilidades e estímulos mentais, como é que se dá a nossa percepção, lembrando que para tal há uma combinação de fatores como atenção, memória, sensação, experiências passadas, como citam o Ida e Buarque e também o autor Sterben, por exemplo. Lembrando que a cognição humana é sempre essa combinação de inúmeras informações e que também a percepção se faz muito presente de diversas maneiras e que o nosso corpo está sempre, o nosso cérebro está sempre em busca desse banco de dados mentalmente, podemos assim dizer. E aí, dito isso, a gente leva em consideração a cidade de São Luís, que é conhecida como uma das cidades que tem o maior patrimônio de azulejos oriundos de Portugal, na época do Brasil Colônia. E muitos desses azulejos possuem desenhos com estampas fitomórficas, ou seja, desenhos com estampas botânicas. Então, a gente quer entender essa relação por conta do termo chamado cegueira botânica, que foi cunhado pelo Anderson e Schussler em 1999, que frisa que muitas pessoas acabam não reconhecendo, não percebendo as plantas ao seu redor, não as valorizando. Então, a gente quer entender se essa questão da cegueira botânica também acontece em relação a esses azulejos que são representados com desenhos fitomórficos. Então, de que forma a ergonomia pode contribuir para isso? Portanto, foi feita essa revisão sistemática de literatura para tentar encontrar essa relação também em trabalhos já feitos anteriormente. Então, a pergunta de pesquisa dessa revisão sistemática é qual a relação da ergonomia cognitiva, reconhecimento significado e a percepção de artefatos. Para isso, foi feita uma lista de protocolos a serem seguidas nessas buscas, que foram eles a base de dados, o portal de periódico da CAPES, o tipo de documento, artigos do período de 2015 a 2020, com área de concentração indiferente e com uma combinação de palavras-chave sobre o tema, e o critério de exclusão pesquisas que tratem da ergonomia cognitiva e percepção de artefatos, critério de exclusão, o contrário. Então, dessa combinação de palavras-chave, as buscas feitas dêem um resultado de 40 trabalhos encontrados e desses trabalhos foram lidos os títulos, resumos e palavras-chave para ver quais que seriam incluídos ou não. Desses 40 trabalhos, apenas 6 foram incluídos para a etapa posterior, que seria de lê-los na íntegra e encontrar, então, tema que fosse relevante ou não para a nossa pesquisa que está em andamento, né. Então, desses 6 artigos que foram selecionados, foram lidos e 5 foram excluídos, né, também, e apenas um desses artigos foi considerado pertinente com o seu tema, que foi o Enzable Perception, do Whitney e Leib 2018, que é um artigo interessante que trata desses mecanismos fisiológicos de percepção, né, de como a percepção possui vários níveis e quais os tipos, né, de benefícios dessas questões perceptuais geram também para nós. É um arquivo muito rico que, embora não trate, nenhuma das pesquisas tratava da ergonomia, da cegueira botânica, né, mas, assim, é um trabalho também de muita relevância para a pesquisa, né. Então, como cita Obregon, através da RSL, é possível identificar o estado embrionário de determinados temas de pesquisa, justificando a necessidade de maior aprofundamento, como é este caso. É um trabalho que ainda não está sendo muito explorado, mas que tem muito potencial também, né. Então, qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato e muito obrigada.